Música Investidor Rússi Singapura, a cara que foi apoia para o desenvolvimento do Timor-Leste e o setor de educação. Delegação Investidor, NBCEF, o CIEF Executive Officer, Global Yellow Packs, o CIEF Singapura. Delegação Investidor, NBCEF, o CIEF Singapura, o CIEF Singapura, o CIEF Singapura, o CIEF Singapura, o CIEF Singapura. E o CIEF Associação Investidor, NBCEF, o CIEF Singapura, o CIEF Singapura, o CIEF SingapuraV accepted the